Fala meus queridos, dia 21 do 10 de 2022 e mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui, sextou, sextou, espero que todos tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e é isso aí, bora falar sobre esse mundo mobile, tudo que virá hoje, sobre essas notícias, beleza? Peço por favor, comente, curte, compartilhe, a gente tá aqui sempre à sua disposição pra te servir da melhor forma possível, beleza? Bora, bora, bora pras notícias, foi! É, e vamos começar aqui com o Realme 10 e 10 Pro Plus, são certificados aí após pôster vazado revelar especificações, isso mesmo, no caso aí os dois aparelhos aí, o Realme 10, ele aí vai vir certificado com o nome aí de RMX3680, o Realme 10 Pro Plus 5G virá com o nome aí de RMX3686, certificados aí, no caso pela FCC, beleza? Bora pra mais! É, e falando agora sobre Vivo Mobile, aqui no caso, Vivo X90 ou Vivo X90, assim como você preferir, deve ganhar data de lançamento após conferência da empresa, isso mesmo, a Vivo ainda não confirmou uma data específica para o lançamento do X90, é, mas isso deve mudar em breve, isso porque a companhia deve realizar uma conferência no dia 24 de outubro, beleza? Dia 24 de outubro, pra anunciar a sua estratégia no mercado de fotografia, é, então, a chinesa no caso deve apresentar ao mundo o chip de imagem proprietária Vivo V2, ou seja, aquele que será usado na linha X90 ou X90. De acordo com fontes, a apresentação também deve ser usada para confirmar a data de lançamento dos aparelhos no mercado global, beleza? O novo chip de imagem foi desenvolvido pela Vivo para oferecer alto poder computacional, baixa latência e baixa consumo de energia. A empresa também trabalhou em conjunto com o Zez para desenvolver o seu processador de sinal de imagem personalizado ISP, beleza? E oferecer autotransmissão de luz e dispersão de ultra baixa e estabilidade térmica, beleza, pessoal? Bora pra mais! Falando aqui agora sobre Samsung em imagens reais aí, antes do lançamento na China, isso mesmo, Samsung W23 5G surge aí, né, em imagens reais antes do seu lançamento na China. Faltando poucas horas aí para o lançamento oficial, o Samsung W23 5G surgiu em imagens reais na rede social chinesa. O material basicamente confirma aquilo que todo mundo já esperava. O novo smartphone é apenas o Galaxy Z Fold 4, renomeado para o público chinês, é só isso basicamente. As fotos também deixam claro que a Samsung não fez qualquer alteração no design do dispositivo, sendo que a única mudança considerável é a edição na cor dourada, beleza? Bom, com isso a especificação do aparelho também deve ser as mesmas encontradas no modelo global, ou seja, teremos display dobrável de 6,7 polegadas, processador Snapdragon Plus de Nuan, câmera principal de 50 megapixels e bateria de 4.400 mAh com carregamento de 25W, beleza? É isso pessoal, bora para mais! Bora falar aqui de mais um vazamento também, agora Honor, isso mesmo, Honor 80, 80 Pro e 80 Pro Plus, explicações no caso surgem em novo vazamento. Após revelar as primeiras explicações aí do novo Honor 80 Pro Plus, o conhecido e confiável Digital Chat Station resolveu falar sobre os demais smartphones da linha. De acordo com o vazador aí, os novos Honor, no caso 80 e 80 Pro Plus, devem usar os processadores MediaTek Dimensity 1080 e Snapdragon 778G, respectivamente. Além disso, também teremos câmeras principais de 64 megapixels, no modelo padrão aí de 108 megapixels na variante Pro, beleza? Todos os aparelhos da linha podem ser anunciados aí com tela AMOLED e a quantidade de RAM pode chegar até 12, beleza? Bora para mais! Falando mais aqui sobre Vivo, agora Vivo S16, tem seus primeiros detalhes revelados em vazamento. No caso, no início do mês aí, um informante chinês alegou que a Vivo não lançaria a linha Vivo S16 na China neste ano. Ao invés disso, a série Vivo X90 seria a grande estrela do evento, de novidades da companhia no último trimestre de 2022, beleza? Esse mesmo informante trouxe novas informações sobre quais processadores irão equipar a linha Vivo S16. Segundo vazamento aí, a linha Vivo S16 seria composta pelos modelos S16 e S16 Pro. O informante alega que o S16E virá com o recém-anunciado chipset Dimensity, no caso 1080 da MediaTek, enquanto o S16 viria com o Snapdragon 870 da Qualcomm. No caso, já o S16 Pro viria com o chipset 8200, além do chip vivo V1 Plus, que permitiria melhor processamento da imagem. Isso mesmo, pessoal. Para mais informações, peço por favor, sempre compartilhe, comente, curta aqui, mande seu feedback, beleza? A gente está sempre à sua disposição, sempre te dando o nosso melhor aqui. Bora para mais! Falando um pouquinho aqui agora sobre a interface, a OneWise 6.0 deve receber atualizações mais ágeis, revela executivo da Samsung. Isso mesmo, enquanto prepara os últimos detalhes para liberar a versão estável da OneWise 5.0, a Samsung já começa a dar os primeiros passos para início o desenvolvimento da próxima versão, sua interface é proprietária. Comentando o assunto, o vice-presidente da fabricante coreana, Hyoson Jung, disse que todos os flagships da marca devem receber a OneWise 5.0 até o fim do ano. Além disso, o executivo revelou que a marca está se preparando para se adequar à nova exigência da Google. Para Jung, não deu tempo para adotar o recurso de participações A e B da OneWise 5.0, mas a versão 6.0 deve suportar a novidade para entregar atualizações muito mais ágeis. Atualmente, os smartphones da Samsung podem levar entre 10 a 20 minutos para instalar uma atualização. E isso é algo que será evitado com os recursos de participações, beleza? Bora para mais! Falamos aqui agora sobre Galaxy A54. Bom, vamos lá. Esse aparelho, no caso, pode ter bateria um pouco maior que a do antecessor e desvazamento. Isso mesmo. O Galaxy A54 está em desenvolvimento em novo vazamento. Revelou que a numeração do dispositivo é de SM-A54-6B. De acordo com informações levantadas pelo Galaxy Club, isso permitiu descobrir que a bateria do aparelho já está sendo certificada. Contando com a numeração de EB-BA-54-6ABY, isso pode ter 5.100 mAh de capacidade típica. Ou seja, um leve aumento de 100 mAh em relação ao componente presente no atual Galaxy A53. Apesar disso, a Samsung pode acabar divulgando o número de 5.000 mAh, uma vez que esse é o padrão da empresa para material promocional de seus dispositivos, beleza? Bora para mais! É, e bora falar aqui sobre Apple, mais problemas aí. Face ID apresenta problemas no iOS 15.7.1 e não funciona em alguns iPhones aí. Eita, Apple, pagaceira. Diversos usuários da Apple, no caso do iPhone aí, que instalaram a versão beta, release, candidate aí no caso do iOS 15.7.1, ou seja, a compilação candidata a ser a final do sistema, estão relatando um problema que impede o funcionamento correto do Face ID. De acordo com relatos aí publicados no fórum Reddit e no Twitter, os modelos iPhone 12 Pro e 13 Pro são os mais afetados pelo bug. Contudo, outros dispositivos, inclusive aí de gerações anteriores, que também possuem Face ID, podem estar sendo afetados, beleza? Esperamos que a Apple, né, resolva isso o quanto antes, entendeu? A falha consiste em não identificar o rosto do usuário do celular no reconhecimento aí em 3D e a mensagem Face ID não disponível aparece na tela, beleza? Se você tá tendo esse problema, manda pra gente aqui, dê seu feedback aí, comenta aí, beleza? Bora pra mais! É, e bora falar aqui de um vazamento importante, é isso mesmo, Arte vazada indica que Redmi Note 12 Pro Plus terá tela com laterais curvas. Uau, onde nós vimos isso já, hein? É isso aí! Bom, em relação sobre o aparelho aqui, uma arte vazada sobre a linha Redmi Note 12 revelou que a série deve ganhar pelo menos 5 novos aparelhos. Além disso, a imagem destaca o modelo do Pro Plus, sugerindo que ele não deve apenas, não deve apenas os cantos arredondados, como também laterais curvas. Recentemente, os aparelhos chegaram a passar por certificação na EEC. Geralmente, essa é uma característica presente só nos modelos topos de linha aí. Então, é uma grande novidade da parte de Xiaomi, trazer esses detalhes visuais para os aparelhos intermediários. Do mesmo modo, o atributo pode ser uma das opções escolhidas para o dispositivo que promete rivalizar com o Redmi 10 Pro Plus que já foi certificado, beleza? É isso mesmo, bora para mais! Bom, meus queridos, e por hoje é só. Agradeço mais uma vez a cada um de vocês por estarem sempre com a gente interagindo, sempre curtindo, sempre compartilhando, sempre nos ajudando, tá bom? É um prazer servir vocês, beleza? Podem sempre estar mandando e sempre estar contando conosco, beleza? E desejo a todos vocês um ótimo final de semana. Que Deus nos abençoe. Tamo junto, pessoal. Valeu, até mais! Fui! Fui!